Olha só a festa que eles fazem. Gneca, pó, do calcácio. O poteador que estava lá, que cara ruim, velho. Eu faria só mil vezes o melhor que a gente. Que cara ruim, velho. Que cara ruim, que cara fraco. Pra que? Pra que? Não, ele colocou aqui, vivendo novas experiências e novos desafios. Ele nunca fotografou show, velho. Porque é absurdo botar esse maluco pra fazer, velho. Eu faria melhor. Eu faria melhor. Eu não estava que nem o povo. Tem uma música. Tem dois vistas na banda. Rafael faz a base.